Música Em 2014 completam 15 anos de atuação do Centro de Atenção e Apoio à Vida em Vitória da Conquista oferecendo tratamento para pessoas com AIDS. As comemorações começaram ontem com um seminário com a presença de uma comitiva de Moçambique. A abertura do seminário de Atenção à Vida contou com a palestra do Dr. Pedro Cheque intitulada Todos Juntos Podemos Vencer a AIDS, que discutiu não só o acesso ao tratamento mas também o controle das doenças sexualmente transmitíveis e AIDS. O evento representa não só a comemoração dos 15 anos do CAVE em Vitória da Conquista mas também uma oportunidade de orientar a comunidade sobre a importância da prevenção. Agora para isso é necessário que cada país, estado, município se mobilize, se envolva e busca efetivamente implementar ações do poder público, mobilizando a sociedade e construindo a agenda comum com a comunidade e com o movimento social. Sem isso realmente nós não vamos alcançar essa meta de termos acesso universal e controlarmos efetivamente a AIDS. Não é só apenas a data comemorativa dos 15 anos, mas o seminário foca tanto a questão do tratamento mas principalmente as formas de promoção e prevenção do HIV e das doenças sexualmente transmissíveis. O Centro de Atenção à Vida Dr. Davi Capistrano Filho, criado desde 1999, foi o primeiro local no interior da Bahia a oferecer atendimento médico especializado e assistência social aos portadores de DST, AIDS e hepatites virais. Foi um trabalho que começou por decisão política, vontade política desde 1997, quando resolvemos desocupar o antigo Centro Régis Pacheco e transformá-lo na sede da unidade de referência para doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Como programação do evento, a cidade também recebeu uma comitiva de Moçambique, como parte do curso de planejamento e infecção e transmissão sexual, em parceria com o Centro de Referência e Treinamento de DST AIDS do Estado de São Paulo. Para os visitantes, todo o aprendizado adquirido em Vitória da Conquista será levado como referência. São experiências que vão ser úteis para a nossa aprendizagem, para a aplicação prática junto das nossas comunidades, junto dos nossos governos e junto de todos os intervenientes que colaboram naquilo que é a luta contra a pandemia da DST AIDS. Comerciantes que atuam na Avenida Brumado voltaram a reclamar das mudanças realizadas no trânsito do local. Para comerciantes e funcionários, as alterações na via prejudicaram as vendas. Esta já é a segunda manifestação em menos de uma semana. Os comerciantes reclamam da ciclofaixa instalada na Avenida Brumado, após a mudança feita na zona oeste da cidade. A maioria é representada por proprietários e funcionários de postos de combustíveis da localidade. Inúmeras vezes tentamos dialogar com a prefeitura, não houve diálogo. A prefeitura nos imobilizou, engavetou nossa reivindicação. Nós queremos uma ciclofaixa na Avenida Piauí, que é residencial, é mais segura para o ciclista e que continue a geração de emprego e renda, o comércio forte da Avenida Brumado e uma área mais de estacionamento. Ainda segundo os manifestantes, as vendas caíram em cerca de 50%. Somente no posto deste empresário foram 15% no total. Eles ainda alegam que não obtiveram resposta para as reivindicações. Já tem alguns comerciantes que estão fechando as portas, porque a ciclovia, não é que somos contra, a ciclovia praticamente fechou a porta dos comércios. Tirou nosso direito adquirido do artigo 86 do capítulo 7 do Denatran, de entrada e saída devidamente sinalizado, e não está devidamente sinalizado. O sindicato dos frentistas também esteve presente na manifestação e discutiu soluções para a situação. Nós queremos negociar para que deixe a Avenida Brumado como estava, para não ocorrer tanto desemprego. Isso é só disposto, fora os comerciantes. O trânsito ficou lento no local, mas a Polícia Rodoviária Federal esteve presente para controlar o fluxo de veículos. Em nota, a Prefeitura informou que está realizando intervenções nas vias onde foram detectados problemas de fluidez e insegurança, e também para reduzir as dificuldades de todos que trabalham ou residem nas avenidas que integram o binário, de forma que a entrada e saída de garagens e do comércio em geral não fiquem prejudicadas. Com as crianças entrando cada vez mais cedo em escolas e creches, as formas de aprendizagem também precisam estar adequadas às mais diferentes idades. Quem vê essas crianças tão pequenas não imagina o quanto elas já são capazes de aprender, e se engana quem pensa que a brincadeira não ajuda a ensinar. Aqui, nesta turma, o tema da semana é o circo, e através de brincadeiras lúdicas eles conseguem unir a diversão e o aprendizado. Com certeza, né? A gente sabe que eu tenho crianças de dois anos e meio a três anos e meio, e eu tenho que trabalhar de uma forma bem lúdica com eles, para que possam interagir com todos ao mesmo tempo. E é gostoso, né? As crianças estão entrando cada vez mais cedo na escola, e as instituições precisam estar preparadas para receber esse público. Em geral, crianças entre um ano e meio e três anos já são recebidas nessa escola, e segundo estudos apontados pela psicóloga, quanto mais cedo a criança começa a aprender e interagir com outras crianças, melhor o progresso escolar. Essa convivência é uma convivência muito gostosa, muito prazerosa, tanto para nós como para as crianças, porque a melhor convivência, o melhor companheiro para a criança é a própria criança. Então, existem alguns estudiosos que discordam, mas a maioria dos estudiosos concordam que quanto mais cedo a criança entra na escola, melhor para ela. Ela vai se tornar um cidadão, ela vai ter um sucesso profissional, ela vai ter um sucesso escolar. Algumas atividades, como a do circo, que vocês puderam ver, são realizadas não só com a professora em sala de aula, mas também em casa com os pais. É um trabalho na escola com os pais. Por isso que é importante, quando a gente faz a primeira reunião com os pais, a gente pede para que os pais dêem esse apoio à escola, ou seja, participando da pesquisa, porque quando eles não trazem, eles se sentem frustrados com aquilo, por que eles nos trouxeram. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma bem diferenciada, tanto que quando alguém não traz, eu converso, tento dar para eles uma gravura, para eles não se sentirem tristes, porque na verdade a criança, eles gostam muito de brincar, de participar de tudo que é feito na sala de aula. E parece que não são só as crianças e os pais que saem ganhando nessa história. A professora diz que além de adorar a turminha, está sempre aprendendo alguma coisa nova com os pequenos. Eu amo trabalhar com a educação infantil, é algo maravilhoso, você descobre todos os dias algo diferente através da criança. Daqui a pouco, as qualidades do mel, um dos alimentos mais completos disponíveis na natureza. Agora são 6 horas e 47 minutos e nós voltamos em instantes. Música Música